Sempre Precisei Estranhos Fica a poeira se escondendo Pelos cantos E esse é o nosso mundo E o que é demais Nunca é o bastante E a primeira vez Sempre a última chance Ninguém Vê onde chegamos Os assassinos Estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Tem um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Quando me vi Tendo de viver Comigo apenas e com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar E de pensar nisso tudo Tem uns dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Não tenho pena de ninguém TV Teatro de Vampir É isso Obrigado, Dador Maravilha Futa demais Tempo de um De improvisação De namoros com a tonalidade Com a desconstrução